A Nália Antônia Mendânia tinha 67 anos, era aposentada e mãe de quatro filhos. A idosa gostava de viver a vida. E foi numa noite que ela escolheu para se divertir em uma distribuidora no Jardim Europa que teve a vida interrompida por causa de uma discussão que não tinha nada a ver. Imagens de câmeras de segurança do local mostram quando um carro prata para ao lado da distribuidora. O motorista parece conversar com algumas pessoas que estavam na calçada. A dona Nália observa tudo. O vídeo também mostra que o motorista do veículo não estava sozinho. A gente percebe que ao lado, no banco do passageiro, tinha uma mulher. Em um dado momento, essa discussão fica um pouco mais acalorada. E a gente percebe também que uma mulher que estava na calçada da distribuidora chega a dar um tapa na passageira do veículo. Nesse momento, as coisas parecem sair do controle e os homens começam então a jogar pedras e garrafas de cerveja no veículo. Nesse momento, o motorista do carro parece ir embora, só que ele acaba dando um marré. Nessa hora, a vítima é atingida pela primeira vez. Mas antes disso, a gente percebe que quando a confusão começa a ficar um pouco mais quente, a dona Nália, em um dado momento, ela parece pedir que as pessoas parem com a discussão. Só que o pessoal não para. Quando o motorista diz ou finge que vai embora, ele dá a ré no veículo e acaba atingindo a aposentada na primeira vez. O pessoal que está na calçada se afasta do carro e fica só observando. Nesse momento, a gente percebe que os homens na calçada ficam alterados, procurando objetos para jogar no carro. Nessa hora, o motorista do carro então decide arrancar. E aí, ele acaba atingindo a vítima pela segunda vez. A dona Nália já estava agonizando no chão, bastante machucada. O primeiro atropelamento, a gente nota muito bem, o veículo passou por cima do tronco da dona Nália. Ela tenta, inclusive, se levantar, mas não consegue. Ela acaba caindo de novo na calçada e não é socorrida por essas pessoas que estavam aqui na distribuidora. Mas no momento em que o motorista resolve ir embora, ele acaba atropelando a vítima pela segunda vez. O peso do carro são muitos quilos. A dona Nália então começa a passar mal. Ela começa aqui, no meio da rua, a agonizar. O socorro é, no mesmo momento, acionado. Os bombeiros buscam a dona Nália aqui e encaminham ela para o hospital. O motorista do carro decide sair aqui da distribuidora e fugir. Ele foi embora, mas foi preso pouco tempo depois pela polícia militar. Na hora da prisão, o motorista disse aos policiais que havia bebido praticamente durante a noite inteira. Ele também chegou a dizer que a confusão teria começado por causa de uma discussão entre a companheira dele e as pessoas que estavam aqui na distribuidora. Para a polícia, ele não negou em nenhum momento que tinha a intenção de matar alguém. A aposentada foi socorrida e levada para o hospital com vários ferimentos. Segundo essa parente, a família recebeu uma ligação dos bombeiros ainda na madrugada. O corpo de bombeiro entrou em contato com o meu cunhado e falou que ela tinha sido atropelada. Eram umas 4 horas da manhã. A mulher diz que dona Nália gostava de sair de casa para se divertir, mas nunca se envolveu em nenhuma confusão. Não saía, mas ela nunca arrumou confusão com ninguém, ia embora para a casa dela. Ela era uma pessoa muito alegre, gostava de viver, nunca mexeu, nunca caçou confusão com ninguém. A aposentada chegou a apresentar melhoras, mas a família foi surpreendida com a notícia de que ela não havia resistido. A gente perdeu ela, né? Ela com 67 anos, era uma senhora. Ela tem a mãe dela de 91 anos, a mãe dela está em estado de choque ainda, sem aceitar, né? Porque ele ceifou uma vida, né? Muito difícil a família aceitar uma coisa dessa. O motorista do carro foi preso em flagrante. Ele passou por audiência de custódia, mas a justiça entendeu que ele deveria permanecer preso. Um outro fato também chamou a atenção da polícia. O motorista do veículo, de 41 anos, que foi preso em flagrante, já tem diversas passagens pela polícia. Responde, inclusive, por um outro homicídio. Ele disse aos policiais que não tinha visto a idosa. Falou que quando deu a ré, não percebeu, em nenhum momento, até porque estava alcoolizado, que tinha atropelado alguém. Disse também que quando tentou arrancar com o veículo, também não percebeu que tinha atropelado a idosa. Ele alega que queria matar uma pessoa e acabou matando outra. O que não afasta a responsabilidade dele, ele será responsabilizado e indiciado por esse homicídio. Ele já tem uma passagem, um registro criminal por homicídio e três registros criminais por roubo. Ou seja, é um indivíduo que já tem um envolvimento com o mundo do crime. A polícia agora deve começar a ouvir todas as pessoas envolvidas nessa confusão, que acabou com a morte da idosa. Assim que a Polícia Civil tomou o conhecimento do fato, nós já providenciamos a colheita das câmeras das imagens de segurança, que registraram o ocorrido e a fuga do autor. E também identificamos, por meio dessas câmeras, as pessoas que estavam presentes no momento. Essas pessoas estão sendo intimadas e nos próximos dez dias serão ouvidas para que todo o contexto e a dinâmica da situação seja esclarecido. A família da vítima está destruída. Dona Anália era filha única e deixou seis netos. Segundo os parentes da aposentada, em nenhum momento nem o motorista do carro e nem parentes dele procuraram a família da idosa para ajudar com as despesas nem enquanto ela estava no hospital, nem depois que ela morreu. Dona Anália foi enterrada na última segunda-feira em Itaberaí. Para a família ficou a dor e a revolta pelo crime cometido pelo motorista do carro. Como que ele fala que não viu ela atrás do carro, sendo que momentos antes, na filmagem mesmo, mostra ela conversando com ele. Eu não sei se ele estava pedindo uma informação, não sei, alguma coisa. E ele fazer um trem desse com ela. Agora, os parentes da aposentada esperam que o motorista pague pelo crime que cometeu. Nós queremos justiça, é isso que nós queremos.